Olá, eu sou o Mário, eu sou a Rita, e viemos fazer a viagem com o Amazon Explorer, foi uma experiência incrível, ainda melhor que o que estávamos à espera. Estávamos à procura realmente de alguma coisa que fosse mais perto do original e que fosse não uma coisa para turistas e encontramos ainda mais do que o que esperávamos. Foi realmente muito cru e foi excelente. Vimos animais incríveis, fizemos coisas que nunca pensei a fazer, viajar, andar de canoa, numa canoa pequenina, no meio da Amazónia, à noite, a descer o rio, a capturar caimãs. Vimos crias de lobo do rio, dentro da toca, tirá-los da toca, andámos atrás dos macacos, a seguir o som, até abanharmos o macaco. E foi excelente, recomendámos. Foi muito bom, recomendámos.